E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o Uncharted 4, vamos dar continuidade aí no próximo vídeo, beleza? A gente parou aqui na hashtag 11, na parte 11, beleza? Vamos lá então. História é debaixo do nariz, esqueci o nome aqui, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer, né? Cheio de pessoas aqui, cara. Olha os boi ali, que louco. E aí garotos, viram o tesouro pirato por aqui? Ei, Nate. Desculpa, ele é tão impaciente. Droga, sinto muito. Eu, aqui, deixa eu te ajudar. Foi minha culpa. Desculpa pelo meu amigo, não tenho alimentado ele. Você viu como ela olhou pra mim? Você tá viajando. Acho que não. Por que não convida ela pra comer o pão apimentado? Opa, cuidado. Que louco, mano. E aí, amiguinho. Como é que você tá? E aí, gosta disso? Vem, corre. Ah, Sully, qual é? É um lêmure. Vem, vem, dá um oi. Ah, obrigado. Que gracinha. Ei, ei, Sully. Ei, ele rouba minha maçã. Troféu conquistado. Não alimente os animais, hein, querido. Ele tá ali. Como será que eu vou entrar furtivamente? Sabe quem subiu aqui? Não, não sobe. Dá a volta ali, talvez tenha lugar pra subir, né? Sully já tá lá, esperto já. E aí, olha só. Aquela janela ali tá quebrada. Claro de novo que vai. Ei, Sully. Acho que tá passando aqui. Acho que sim. Vamos lá. É, porque não tinha outro jeito. Tá louco. Mas como que eu vou fazer agora? Eee. Ok, vamos ver o que temos aqui. O símbolo de Edward England, como no mapa. Tá, o que a gente procura? Boa pergunta. Vamos ver o que eu vou ter que fazer. Opa, tem um negócio aqui. O tesouro, beleza. Ah tá, vamos subir lá, ó. É uma torre de relógio bem alta. É? É mesmo? Quanto cê quer apostar? O escorpião, um cara com uma chave enorme. São símbolos do Zondíaco. Onde é, Leão? Ah, o touro. São quatro símbolos. E quatro sinos ali em cima. E essas coisas do meio do chão parecem fechaduras. Beleza. Vamos badalar. Esse é mesmo lugar. Liga pro Sam. Beleza. Escorpião, um guardião e touro. Nossa, tem que fazer alguma coisa aqui, cara. Primeiro escorpião, depois o aquário, o leão e o último o touro. Nossa, primeiro é o leão. Tem que fazer alguma coisa com o leão. Cadê o leão? Leão? É o leão? Nossa, escorpião. Meu Deus do céu. Tá aqui. Vamos lá, então. Temos que chegar no escorpião. O que eu tenho que fazer, hein? Nossa. Lá tá, vamos rascar lá. O negócio vai dar um trampo, eu acho, cara. Pegou. Ah, tem que rascar ali, caramba. Cadê o escorpião? Onde que tá? Já volto. Deve estar do outro lado, né? Vamos subir aqui. Nossa. Nossa. O escorpião tá aqui, ó. Mas tem que subir, né? Vamos lá. Rob. O escorpião tá lá, e agora o que tem que fazer? Putz. Vou lá no outro, sei lá. Vamos embora. Caramba, hein? Voltei? Tem que chegar ali, eu acho, hein? Ah, já sei. Peraí. Vai, 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 sobe isso. Vai, 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 vai. Cara, que trampo, velho. Oi, cai no... Nossa. Essa aí foi quase. Tudo bem? E agora? Nossa, tem que subir aqui agora? Caramba, velho. Nossa, foi no leão, velho. Cadê o bagulho do escorpião? Não, velho. Não adianta ficar, fazer aqui, rolê. Não tem uma leonina. Ah! Ok, isso é muito alto. Esse não funcionou, Ned. Tem que ir no... 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 No mexiguinho do escorpião mesmo, cara. Nossa. Descer de novo. Vou subir mais, sei lá. Tô perdido agora. Ah, velho. Cheio, escorpião. Escorpião. Eu aposto que Avery era escorpião. Aí vai. Nossa. Ei, Ned. Funcionou. A de escorpião está aberta. Caramba, velho. Vamos pro próximo. Quem que é o próximo agora? É o Aquarius. Nossa. Vamos estalhar o leão. O Aquarius está ali, ó. Vamos subir aqui na igrenaje. Vai, sabe? A porta está fácil. Vai, pula. 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 Aí. Aquarius, né? Aquarius, né? Aquarius. Pula. Quanto? Dois já foram. Faltam dois. O terceiro agora é o leão. Vamos ver. Cadê o leão? Está ali do outro lado? Vamos, nossa. Pegue, segura. Vai, vai, vai. Aí, moleque. O anel também foi fácil. O anel também foi fácil. Vai, vai. Valeu. Leão, tá destracado. Tá destracado, ó. A vozinha do maluco, velho. Agora cadê o touro? Aquarius, talit, leão. Deixa eu apachar o touro aqui. Morreu, hein? Tem que subir. Olha o touro ali, ó. Vixi, não é se eu chegar lá, hein? Olha isso aí. Ó, Rob. Vamos lá. Ai, caramba. Nossa, tem que subir nesse negócio aqui. Olha isso aí. Uh, tô escutando, não se é. Vamos lá, volta. Ui, tem que subir, peraí. Sobe. E... Ué. Putz, ei. Que susto, cara. Uh, que susto, ele quer cair, velho. E... Ei, funcionou. O ouro tá destracado e o símbolo do Avery afeta. E... 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 Droga. É isso. Nada. Ei, mas tem um sino enorme no topo. Peraí, tô subindo. Nossa. Subiu lá no topo agora? Vamos lá no topo agora. Vamos, vamos. E agora? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Foi divertido. Nossa. Que isso, cara. Deixa eu parar de novo pra eu ver. Que louco, mano. Da hora. Vamos lá. Agora temos que alcançar o relógio. E agora? A gente tem que fazer mudar alguma coisa aqui. Peraí. Voltar pra dentro. Vamos lá no alavanco aqui? Não. Não. Nossa, cara. Pô, rola de novo. Ih, Marquinhos. Não, tá errado. Tem que fazer alguma coisa lá dentro ainda, cara. Nossa. Temos que subir aqui. E... Perdido. Ah, moleque. Aí sim. Vai, roda. Isso. Agora sim. Nossa, o negócio é cheio de pegadinha, mano. Vai, 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 vai. E agora? Tem que subir? Descer. Descer. Vixi. Ah, tem que subir aqui, ó. Rapaz. Não posso errar. Nossa, cara. Negócio louco, mano. Ai, segura. Caramba, velho. Isso. Que isso, mano. Agora deixa eu ver como é que entra, né? Vou dar uma olhada aqui atrás primeiro. Bom, vamos entrar, né? Imagina o barulho desse filme aí. Nossa. Nossa, tem que fazer manual o bagulho. Tem que pagar manualmente. Ô, louco. Vamos pular. Vai. Vamos lá. Vamos pular. Oh, nossa. Sai! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Agora! Beleza! 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 Morreu! Olhe no! Olhe no! E agora? Levanta! Porra! Meu Deus! Ei Sally! Ah! Merda! Pelo menos consegui abrir a porta, né? Ha! Era uma forma de fazer! Tudo tranquilo? Eu não sei! E aí? Surto! Vamos! Certo! É! Vamos remover isso aqui! Puta estraga o velho! Ei! Olhe! A moeda! Você quer? Claro! Por que não? Vamos ver o que tem lá embaixo! Torcendo pra achar pilhas de ouro e joias! Sam! Finalmente! Você tá bem? Vasculhei a minha torre! Não achei nada! Bom! A gente tá no lugar certo! Sem dúvida! Pode vir pra cá! Tá falando sério? Tá! Tô indo pra aí! Ele tá vindo! Que bom! Ah! Ah! Já pensei nisso! Nossa! Ei! São os nossos rapazes? Que que é isso agora em! Henry Avery! Thomas Thiel! O que é isso? O que é isso? Vou girar aqui, vou ver o que vai virar. É quase tão imponente quanto o seu. Ah, beleza. O que será isso, hein? Elas são como aquelas nos símbolos do Avery e do Tio na outra sala? Ei, você tá certo. Estrelas. Ah, isso mesmo. O Condem foi o famoso Billy Manetta. Aqui tá outra com o mesmo padrão. Sim, mas essa é diferente da primeira. Isso aí, mandou bem. Valeu. Não sou só um rostinho bonito. O que você acha? Símbolos do Avery e do Tio. As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também. E agora, hein? Agora morreu. As estrelas se alinhavam, eu não sei o que tá falando aí. Acá. Volta. Mexer com isso não. Agora não volta assim. Sei lá. Vamos por aqui. O cavalo, não sei o que é pra fazer, mas vamos lá. Será que tem que girar o bagulho? Devolvi ali. Ah, quer ver? Deixa eu ver se eu entendi esse negócio aqui. Vou pegar o cavalo. Será que é isso? Assim, assim, assim. Vamos ver se é isso. Será que a gente volta? Vamos na sala lá. Deixa eu entrar de novo aqui. O cavalo, não. Aqui, ó. Pra lá, pra baixo, pra baixo. Vamos ver se é isso. Sim. Ah, mulher. Puzzle atrás de puzzle. Abriu mais uma. Quem são esses caras? São... Eles são... Você não sabe, né? Ei, tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos. Você pode... Passa o telefone. O quê? Telefonema pra um amigo? Quase. Mensagem pro irmão. Tirei uma foto, mandei pro Sam. E se ele ajuda em alguma coisa, né? Pintura. Cadê? Cadê? Americana? É, de Rhode Island. Como o Thomas Tew. Poderia achar o bagulho. Ah, tá ali. Ué. Ah. Ei, ainda tá na torre? Sim, eu acabei de descer. Qual é a da foto que você enviou? Depois eu conto. Agora só me fala quem é quem. Bem, o Vincent Richard Want. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérola são William Mace. Tá ótimo. Fica num lugar com um bom sinal. Eu posso precisar de você de novo. Espera, Nathan. Vocês acharam um tesouro? Não, ainda não. Mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. Beleza. Mais um padrão. E aí, Sally, me dá uma mãozinha. Beleza. Valeu, cara. Isso tá certo? Quem se importa? Bom, eu me importo. Vou achar outro padrão aqui. Olha a cara do Farrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. Onde que tá, velho? Aqui, achei. Eu fui escondido, mano. E agora? Vamos que padrão agora, hein? Ah, tá. Ixi, vamos ver aqui o que ele vai fazer. Opa, volta. Após. Deixar aqui. Aqui também. Também consigo, né? Opa, aqui, será? Vai ter que ser aqui embaixo. Não, aqui mesmo, cara. Será que é isso? Vamos lá. Não, volta, volta, volta. O que é isso? Deixa eu dar uma outra olhada, né? Pra cá, pra cima e pra cima. Vamos ver. Assim, não. Assim, assim. Não. Tenta na sorte, vamos ver. Eu errei o padrão aqui. Vamos lá de novo. Sem querer. O senhor é quatro, mano. O senhor é quatro, mano. Vem, vem, vamos ver o que sobrou. Não reconheço esse cara. Parece bem mais novo do que os outros piratas. Aqui, mais um padrão. Onde foi uma? O celular tocando. Deixa eu achar o padrão, cadê ele? Tá lá em cima. Olha as estrelas. Olha as estrelas. Mas quem é você? Hã. Yazid al-bazra. Parece indiano. Quase. Mogol. Espera, o Avery não roubou os mogols? Honra entre ladrões. Hã. Tá. Como se isso existisse. Aqui. Edward England. Que cara fortinho. E quatro. Pronto. Nossa. Vamos ver agora que combinação vai dar. Esse vídeo vai ficar grande também. Nossa. Deixa eu ver aqui as combinações. Beleza. Eu tenho o nome de dois deles. Acho que ainda dá pra descobrir. Nossa. Vai dar trabalho. Hã. Será que é isso? Pra baixo. Vamos ver. Olha como é que eu tenho acertado. Nossa. Ah, moleque. Muito senhora. Que tal do difícil. O que temos? Ainda não sei. Talvez é enviar pro Sam. Sério? Ei. Você disse que ele é especialista em piratas. Só tô dizendo. Outra foto. Sai da frente. E o... Uma foto. Última. Tá. Vamos ver o que ele consegue descobrir. Sabe... Isso me lembra... Isso me lembra... Espera aí. O que você tá fazendo? Você acabou de tirar foto. Pega aqui. Sabe, os recrutas do Avery não tinham um smartphone, obviamente. Obviamente. Logo, esse é o único jeito que eles tinham de pegar a próxima pista. Isso é uma pista? É. Deixa eu ver. Voilá. Tá. Isso deve ser os ventos alíseos. É. Isso aqui parece a latitude. Sim. E eu acho que tá na hora de fazer as malas de novo, rapaz. O que? Prodeus quodlicentia. Não, não. Não pode ser. Pode ser o quê? Ah, meu Deus. É tão óbvio. Nate. Como é que eu não vi isso antes? Olha esse papinho de cientista maluco, porra. Do que você tá falando, meu Deus? Peraí. Sam, recebiu as fotos. Tô aqui de boa ligando pro telefone do Sullivan e olha só quem atende. Tranquilo, Nate? Ei, Rafe. Há quanto tempo? Como você pegou esse número? O Sullivan deixou pra você num guardanapo? Quem dera. Só teria me custado umas doses de rum, não é? Não, não. Rolou uma grana alta pra achar vocês. É. Bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Waverly. Ouvi dizer que a concorrência é forte. É, vocês tiveram uns momentos de sorte ali. Mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Waverly. Haha, tá parecendo uma aposta. Ô, Nate, você sabe que eu toparia, mas a minha amiga... Bom, ela prefere reduzir os riscos desnecessários. Uau, Rafe Adler ouvindo ordens de outra pessoa. A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta irrecusável. Você larga tudo, vai pra casa, cuida da sua vida. E vai ficar tudo perdoado. Pelos velhos tempos. Por mais tentador que pareça, Waverly, eu vou te dizer que... Eu não sou do tipo que desiste do jogo enquanto tá na frente. Ok. Pro Deus, quad licentia. Por Deus e liberdade. Que fotos ótimas. Belo enquadramento. Você hackeou os telefones. Você roubou minha cruz. Escuta, Nate. Se você é tão inteligente o quanto eu penso que é... Vai aceitar a oferta. O que me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal, mas... Eu preciso atender essa ligação. Nate, mais uma coisa. Nate. O que? Você... Você sabia que os seus telefones vêm com GPS, não é? Te vejo em breve, amigo. Merda. Deixa eu adivinhar. Tem um grupo armado vindo pra cá agora. Sam. Por Deus e liberdade, você sabe o que isso significa? Sam, me escuta. Se esconde em algum lugar agora e destrói o telefone. O que houve? O Rafe sabe onde a gente tá. Você tem que achar um esconderijo. Sam, Sam. Droga. Ei. Eu compro um novo. Nossa. Deixa eu pegar, hein. Eu tô até vendo, meu amor. Tá. Sali. Acho que é a Torre do Sam. Com certeza é a Torre do Sam. Vamos. Vamos. Por aqui. Desculpa. Com licença. Excuse-moi. Acha que o Rafe chega aqui em quanto tempo? Não vamos ficar pra saber. Foi mal, Kai. Vamos. Aqui embaixo, Nate. Nate, cuidado. Nossa. Caramba, mano. Esses malucos caem de novo. Aqui, lutadora? Vai, torce. Agora é essa aí. Nossa. Tá bem no coco, mano. Você já era. Pode começar a risar. Não dificulta as coisas. Se afasta da droga. Caramba. É. Nossa. 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 Escapar desse bagulho aí. Na cabeça. Como é difícil eu atiro nesses malucos, mano. Olha lá. Como que eu vou fugir daqui, mano? Vamos pro carro. Vamos pro carro. Vai ser, mano. Agora eu tô perdido. Não sei onde ele tá. Isso aqui é por baixo aqui. Não, por aqui não é. Nossa. Tá osso, hein. Agora tem que fugir loucamente, loucamente. Outro. 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 E... Cadê esse aí? Meu cara sumiu. Vou as paro de novo ali, ó. Alguém acordou de novo. Vou pegar um carro e vazar, né, mano? Vou pegar um carro e vazar, né, mano? Olha o bagulho ali Morrendo Ah, tem que ir aqui Corre aí, trouxa Da frente Sai, meu Nossa, o bagulho de novo Puta aí, trouxa É louco, mano Tem um monte deles Caramba, sai Nossa, que estrago Onde é que você está indo? Você é que diz Para continuar descendo Nossa Que ótima ideia é essa, gente Quer dirigir? Não, você está indo bem Eles não resistem Corre, eu morri Cara, o Wraith quer mesmo acabar com a gente Acha mesmo? Quer ver o cara ali com tudo Nunca mais podemos voltar para essa cidade Mais uma para a lista Nossa Você está com uma 4x4 Dá a volta Segura aí Vem, vem, vem Quase a gente cai Quase a gente cai Certo Quero ver o caminhão passar ali Pô, estou falando do estrinco da aquarela Valeu Para a direita Para a direita Espera, espera Fica frio, deixa comigo Deixa comigo, deixa comigo Eu não gosto disso Nossa Caramba Estamos perto Vamos procurar o santo Ei, acho que é ele Olha lá Que trampo ainda, mano O que acha que eu estava fazendo Como chegamos até ele Eu sei lá Continua seguindo o componho Cara, não mandaram gente suficiente atrás de nós Olha, estamos vivos Não, acho que não Vou pegar essa ponte Não sei se é pegar ela Rapaz, que trampo, meu Putz, cai não, cai não Caiu Vai, vai, vai Vai Lá estão eles Tem algum caminho até o centro Ainda não Mas a gente está fora da pista Eu sei, eu sei Vai, vai, vai Aqui, pega o volante O que? Você ficou maluco? É, não aconteceu bem Que louco, mano Ah, troca, troca, troca Ah, troca, troca Ah, troca Sim Vamos ver Aqui no baixo Não vai nada Isso! Tô abrindo pouco, ó! Dá subir, meu! Sobe! Tô abrindo pouco! Vai, vai, vai! Só disso! Caramba! Vai, 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 vai! Ó! Gacha, gacha! 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 Vai! Aí! O que é agora? Foda! Ó! Vou pegar as cartas da moto, que agora vou atropelar tudo, ó. Toma. Vou fazer agora, ó. Alcança, alcança. Vou pegar as cartas, ó. Um dovo. Ó. Vai, 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 vai. Vai, filho. Vou morrer desse jeito. Vai, vai, vai. Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, a melhor tomar sua cara. vai não morrer toma cara oito é e o e a o e e o Cara, que embaçado Ai meu Nossa Toma Chega mais perto Ok, ok Sobe Sobe, entra no maldito carro Eu sou mais rápido, não discute Cuidado Nossa, e agora Tem que sair daqui urgente Sai, sai, sai Onde eu vou? Onde eu vou? Vai, vai meu Vai Cadê o centro Para me ajudar? Não sei onde eu vou Isso Aqui embaixo Pega embaixo Isso Impossível de sobreviver Depois disso Por que arriscar? Isso não é bom Cacete Ele não está vivo Toma 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 Que trampo, cara Nossa, esse carro aí ainda Salve Não sei O que é isso? Nossa Você está bem? Sim Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui O que é isso? O que é isso? Então, onde é esse santuário pirata comunista? Bem aqui. Nessa ilha, no nordeste da Baía do Rei. E Rafe tem uma cópia disso? Sim, mas quando Rafe decifrar tudo, já estaremos a caminho de libertária. Tô dizendo, aquele tesouro é uma mara ao merda. Como vai o trabalho na Malásia, Nate? Parece que está fora de rota. Helena, não é o que parece. Sério. Porque o que parece é que vocês estão procurando o tesouro enterrado de Henry Avery. E pelos soldados da Shoreline por toda a cidade. Aposto que não são os únicos procurando ele. Tá bom. Eu acho que é o que parece. Mas posso explicar. Vai parecer maluquice. Tenta. Esse é Sam. Sam Drake. Meu irmão. Oi. Desculpe. Eu achei que ele tinha morrido numa cadeia panameia. Mas, obviamente, eu estava enganado. Ele esteve preso lá por 15 anos por minha causa. E o cara que soltou quer muito dinheiro. O único jeito de pagarmos a dívida é com o tesouro do Avery. Mas a boa notícia é que achamos. Está numa ilha perto da costa. Ah, chega. Alguma vez. Você resistiu a algum trabalho na Malásia? Certo. Calma, calma, Helena. Espera. Eu não te entendo. Olha, eu queria te contar. Quer saber? Chega. Não, eu queria. Mas como? Sei lá, falando. Tinha que te proteger. Isso é mentira, Nate. Você não tinha coragem de me encarar de novo. Eu sabia que reagiria assim. Como você reagiria? Mentiu para mim. Por semanas. Se morresse, eu... Nem ficaria sabendo. E agora você tem... Um irmão. Quem é você? Vamos. Sou eu. Vamos, sou eu. É diferente dessa vez. Ah, Deus. Preciso salvar ele. Eu nem me importo com o tesouro. A sua cara quando você entrou nesse quarto. Se parou de mentir para mim, deveria parar de mentir para você mesmo. Tenho que pegar um avião. Então faz o que tem que fazer. Ei, o que está fazendo? Vai atrás dela. Não terminamos aqui. Talvez devêssemos. O que está falando? Que talvez tenha um jeito melhor de salvar o Sam. Tipo? Tipo, uma identidade nova. Nós escondemos ele em algum lugar. Ele ficou 15 anos na prisão. Não vai se esconder agora. Tá, beleza. Vai atrás da sua esposa. O Sam e eu vamos para a Libertália. Sem mim? Qual é? Vocês vão acabar morrendo. Sério? Garoto, eu já tenho feito isso há muito tempo. Eu acho que sou capaz de ajudar. Ei, você quer ajudar, Sullivan? Então fica de olho nela. Como quiser. Precisa de alguma ajuda? Eu estou bem. Só faz as malas. Galera, o bicho pegou aqui. Vamos continuar aí no próximo vídeo, beleza? Até a próxima. Valeu. Ei, Nathan. Diga. E aí